Aí, a Marina diz desconhecer gasoduto poluente na Argentina que pode ser pago pelo Brasil. A gente só vai financiar isso aí. Lula não mencionou que gás de X na Argentina é muito mais poluente do que o encontrado por aqui. Então, estamos contribuindo para a poluição mundial, aparentemente. O Marina com a cara desconfiada nessa foto de arquivo. Pode subir aí, Matheus, rapidinho. Acho que tem mais um pouquinho que é a resposta dela mesmo que me interessa. É uma nota do Ministério aí. Ministério do Meio Ambiente, mudança do clima, não tem conhecimento sobre o projeto e da intenção do BNDES em financiá-lo. Trata-se de um empreendimento complexo que envolve riscos socioambientais significativos a serem devidamente considerados. Muito bem. São 500 quilômetros ligando os campos de óleo e gás da região de Vaca Muerta até San Jerónimo, na província de Santa Fé, que vai possibilitar, não estava errado, a exportação do gás para o Brasil. Beleza? O método é aquele fracking, que você quebra... Bom, não vou entrar nessas tecnicalidades, até porque eu não entendo muito bem. Então, vou falar muita besteira aqui, vou ficar quieto. Mas é isso. Quem quiser, basta dar um Google aí. Depois a gente fala mais sobre isso. Porque, na verdade, eu só queria ressaltar essa história de que eu já falei sobre isso. Às vezes, a gente fala muito e quando vai fazer não é bem aquilo que a gente está falando. Então, toda aquela conversa de crescimento, defesa do meio ambiente, blá, 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 às vezes não funciona. A gente fala mais sobre isso.